Música Como se torna a sua realidade? Eu quero que você imagine agora que você faz parte de uma banda. É, você faz parte de uma banda, é. Você veio tocar para esse público maravilhoso aqui do Curitiba Comedy. Você veio tocar para esse público. O público está esperando você tocar e você faz parte dessa banda e sabe tocar muito bem o seu instrumento. Eu tenho certeza que você tem um instrumento que você mais gosta. Talvez você saiba tocar esse instrumento, ou talvez não. Mas isso não importa hoje, porque hoje a sua realidade é essa. Você sabe tocar um instrumento que você mais gosta. E você vai tocar muito bem. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar de um até três. E quando eu chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura. Isso, violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Isso é normal. Vai, isso, só segura. Isso, segura de olhos fechados. Só segura. Segura, só segura o instrumento. Isso. Perfeito. Só segura, segura. Bateria, tem bateria aí no meio. Perfeito. Tá, perfeito. Ó, você está com o instrumento na mão, mas antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento. Então, afina seu instrumento agora. Isso, vai afinando. Vai, afina, afina. Afina, 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 afina. Isso, afina. Isso, afina. Isso, afinando. Violão, contrabaixo, deve ser aqui. Isso, violão. Isso, afina, afina. Bateria, os batera aqui estão top. Isso, afina, afina. Isso, afina. Isso, aquece. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Jazz. Toca, vai. Toca, 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 toca. Vai, 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 vai. Vai, toca, toca, toca jazz. Vai, vai, vai. Toca. Isso, vai, é o jazz. Vai, vai. Toca, 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 toca. Jazz, jazz, jazz. Isso, vai, vai. Vai, vai, contrabaixo, vai. É isso, vai, vai. Isso, vai, contrabaixo, vai. Nossa líder, nossa líder. Vai, tocando, tocando. Violão, violão. Vai, vai, vai. Toca, 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 toca. Isso, vai, batera. Vai, batera. Vai, 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 vai. Isso, batera. Nossa líder. Vai, vai. Toca, 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 toca. Isso, vai, banda. Vai, banda. Vai, vai, banda. Vamos dar o ritmo. Vamos dar o ritmo agora pro rock. Agora é o rock. Agora vai Vai, 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 vai Toca, 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 toca Vai, rock Isso, vai, 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 vai Vai, banga, vai Toca, vai Isso, vai, vai Tocando, vai Tocando, jogando, jogando, jogando Isso, vai Nossa líder, vai Contrabaixo, vai Isso, vai tocando Violão, violão Guitarra, guitarra Toca, toca, toca Isso, vai, toca Vai, banda Isso, vai É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte Inverte a mão Inverte, inverte, inverte Isso, vai, inverte Inverte a mão Isso, vai, inverte Inverte, inverte, inverte Isso, vai Vai, vai, vai Inverte, inverte Isso, vai Inverte a mão Isso, vai, inverte Banda, vai! Presta atenção, banda, presta atenção! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés! Toca com o pé, com o pé, com o pé! É o mesmo instrumento, vai! É com o pé, isso, vai! É com o pé, vai, é com o pé! Vai, com o pé, com o pé, com o pé! É com o pé, vai, banda, vai, banda! Vai, 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 vai! Vai, banda, vai! Toca com o pé, vai! Isso, vai! Com o pé! Vamos dar o ritmo agora, vamos dar o ritmo! Do sertanejo, é com o pé, é com o pé! Sertanejo com o pé, vai! É com o pé, vai! Isso, com o pé, vai, 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 vai! Presta atenção, banda, batera com o pé, o violão com o pé, isso, vai! É o contrabaixo com o pé, isso, vai! Presta atenção, agora é um jeito diferente da gente tocar! Presta atenção, banda, ao invés de tocar com o pé agora, você vai tocar com a bunda! Não! Oito, faz o contra-didi, é com a bunda! Faz o contra-didi, é com a bunda, é o mesmo instrumento, vai! Faz o contra-didi, é com a bunda, vai! Faz o contra-didi, é com a bunda, vai! Isso, vai! Faz o contra-didi, é com a bunda, vai! Vai, vai! Faz o contra-didi, é com a bunda, vai! Isso, com a bunda, vai! Faz o contra-didi, é com a bunda, vai! Porra, tocou bem Tocou bem Que instrumento que era? Era um violão Então vem aqui Foi bem Troca com ele aqui É, vem aqui só você